A dor crônica, seja em qual parte for do seu corpo, ela também foi treinada. Seja por não ter tido recursos para lidar, seja por ter acreditado que é da idade, que você vai ter que continuar lidando com essa dor crônica, sim. Seja porque te disseram que dor crônica não tem cura e você vai ter que se acostumar. E eu quero dizer para você que a plasticidade neuronal é uma grande aliada de transformação a todo momento, de acordo com as escolhas que você vai fazer. E aí a gente pode usar, a gente chama na experiência somática um treino de habilidades, novas habilidades, habilidades emocionais, habilidades no corpo. E aí por isso, eu não sei se você que está acompanhando a live está percebendo, mas hoje eu estou sentada no chão. Hoje eu escolhi fazer essa live aqui no chão com você só para inspirar. Eu não estou dizendo que você tenha que ir para o chão. Você não vai forçar o seu corpo a ir para o chão. Vou mostrar para o pessoal aqui de casa. Olha, eu estou sentadinha no tapetinho aqui no chão com vocês para a gente poder variar. A gente poder ver que a gente pode usar o corpo assim, pode usar o corpo assado. Eu posso botar minhas pernas para o alto e falar com vocês assim, não tem nada de errado, não tem uma postura que é correta. Então, o nosso corpo é muito maravilhoso. E quanto mais a gente usa essas possibilidades, né? Eu estou aqui agora com os joelhos dobrados, os pés apoiados. Eu posso dobrar uma perna para um lado, depois a outra e trocar. Isso é inteligência. Não é querer que o meu corpo fique rígido numa única postura. Isso a gente precisa transformar também. E aí, né? Então, dito isso, por que será que as nossas mãos doem? As mãos, amores, elas... Instrumento lindo, né? A gente pode fazer os mudrais, né? Tem na medicina indiana, no Ayurveda. A gente tem mudrais lindos para também ativar partes do corpo. Em algum momento eu vou compartilhar isso com vocês. Essa parte eu amava também quando eu fiz Ayurveda. Quero usar os mudrais. Os mudrais são posições da nossa mão que a gente coloca que ativa canais energéticos no nosso corpo também. Então, isso é uma parte também que não precisa ficar de fora. Agora, anatomicamente, falando também do estudo mais tradicional, convencional, digamos assim, a gente tem músculos, tem tendões aqui. Só que o que acontece? É um todo. Se você não está consciente da sua coluna, do seu corpo, do apoio dos pés no chão, sabe o que você vai fazer? Você vai sobrecarregar as suas mãos, porque os ombros, que deveriam permitir também a leveza dos movimentos nas mãos, né? Os braços, eles seriam para fazer movimentos mais leves. Eles ficam duros porque eles assumem uma postura de sustentação. Então, por exemplo, se eu pego essa garrafa com os ombros e com a mão, eu estou fazendo muito esforço aqui. Eu não estou usando o meu corpo de uma maneira inteligente e integrada. Agora, preste atenção. Se eu sinto a minha base, eu estou com apoio no bumbum, eu estou sentindo o meu corpo apoiado, os meus ombros na hora, sem eu precisar fazer esforço, eles descem. E eles falam, uau, soltou. Aí eu vou pegar a garrafa, olha, a mesma garrafa, ela tem até uma leveza. E a gente vai experimentar isso na prática. Então, antes de eu falar por que dói, o que a gente faz, vamos experimentar? Porque o Felden Krais, né? Eu falo que ele era muito inspirado, tem um respeito, uma reverência muito grande ao Felden Krais, como um grande mestre mesmo, sobre como a gente poderia usar o nosso corpo com mais inteligência. Ele fala que o que você ouve, você esquece. O que você vê, você lembra mais ou menos, mas o que você vivencia, você consolida dentro de você. Então, por mais palavrinhas que eu traga, por isso que eu sempre trago alguma prática, porque quando a gente vivencia, e aquilo você sente, ninguém tira de você. Então, vamos fazer uma experiência. Eu vou te pedir, do jeitinho que você estiver agora, sem mudar muita coisa, levanta os seus dois braços e sente o peso, tá? Com toda a honestidade sua. Aí vamos pensar assim, zero é o braço bem levinho, bem solto. Um, ele está mais pesado, até dez, que você fala, nossa, os meus braços, eles estão uma pedra. sente o peso dos seus braços e dá essa nota e guarda ela aí com você. Certo? Fizeram aí? Um tempinho, um instantinho. Levanta. Quanto de peso está nos seus braços agora? Aí guarda essa nota que a gente vai experimentar. E aí eu vou trazer algumas questões que eu tenho aqui, né? Então, um dos motivos pelos quais as nossas mãos doem é porque a gente não está usando a coluna e a pelve para dar base e para dar suporte para a nossa atividade. E aí você pode me dizer, Kelly, mas não é por isso não, é porque eu trabalho digitando, eu fico muitas horas com a atividade manual e eu estou desenvolvendo síndrome do túnel do carpo, né? É LER, lesão por esforços repetitivos. A gente vai criando os nomes e é verdade, mas muita gente trabalha várias horas sentado e não tem isso. Muita gente trabalha digitando e nunca teve síndrome do túnel do carpo. Não é para comparar você com o outro, é para abrir a possibilidade de entender o que está acontecendo com você, né? E uma das causas é que a gente usa os braços como sustentação. Eu estou exagerando aqui, você não precisa estar assim, mas se a gente usasse mais os pés, a pelve para segurar o peso, a gente liberaria a tensão aqui. E a gente sabe que o estresse, a ansiedade, tudo que a gente vive tão presente no nosso momento atual, tende a sobrecarregar essa região. E aí, tudo que a gente vai fazer usando as mãos, tem mais esforço, é mais difícil. Certo? Então, é importante entender isso. Quando você for trabalhar, observa como você está usando a sua pelve e a sua coluna. Se está dando uma boa base para que as suas mãos tenham liberdade de movimento. Tá certo? Uma coisa que acontece muito nas mãos também, no caso de artrite reumatoide, é uma artrose que avança muito nos dedos e deformidade. Eu já falei sobre isso aqui, nas doenças autoimune, principalmente que afetam as nossas articulações, o que acontece é que o sistema de defesa do nosso corpo, ele não reconhece que a cartilagem é algo seu saudável. Ele ataca a sua própria cartilagem. E, de novo, aqui eu trago uma reflexão. A doença autoimune, ela tem um mecanismo, que eu falo, é muito comum que pessoas com doença autoimune sejam pessoas muito doadoras, que tirem pouco tempo para cuidar de si, para ver o que elas precisam. De novo, com isso, eu não quero te rotular ou te generalizar, quero te trazer uma reflexão. E o que acontece? A gente tem muita dificuldade de dar limite, de dizer não, de falar pare. E uma agressividade saudável que você poderia usar para dar limite no outro, para falar, chega, aqui para mim é meu limite, essa agressividade ela fica internalizada. e o seu sistema imunológico, ele agride a você. E não é uma punição, é uma maneira distorcida da gente lidar com os limites. Isso é só uma perspectiva, tá, amores? Sem rotular você, mas é uma perspectiva que é importante olhar. Então, na doença, na artrite, essas deformidades das mãos, a gente tem o sistema imunológico atacando as suas cartilagens como se ela fosse uma agressora a você. E isso gera muita deformidade. Por isso que eu falo tanto para vocês, da gente começar a ter uma atitude de amorosidade com o nosso corpo. Com base na teoria polivagal, a gente vai descobrindo que se eu crio uma atmosfera mais segura para o meu corpo, eu consigo restaurar muitas funções. E não que eu nunca vou estar estressada, eu nunca vou correr, eu vou estar tensa. Isso é da vida. Só que o que acontece é que a gente está cronificando uma maneira tensa de viver. E a gente pode, e aí eu falo com gentileza, com amorosidade, com respeito por você, pelo seu próprio corpo, você pode ativar outras regiões do seu sistema nervoso. Tá certo? Então, é um processo também, não é uma fórmula mágica, é uma abertura de uma percepção para que você possa avaliar e começar a implementar. Quando a gente fala, é muito comum também nas mãos, a gente ver o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, né? O que é síndrome do túnel do carpo? Na verdade, pode ser considerada uma neuropatia, porque patia de doença, neuro do nervo, a gente tem o nervo mediano, que passa bem aqui numa regiãozinha central da nossa mão, onde tem um túnel, o túnel do carpo, que ele passa junto e tem tendões também. E que o que se diz, o que diz é assim, Kelly, o túnel ficou estreito e os tendões estão comprimindo o nervo. Então, é muito desagradável, a pessoa tem dormência nas mãos, ela perde, dependendo do grau de compressão do nervo, ela tem perda de força também, não consegue levantar um copo para segurar alguma coisa, né? Tem formigamento, é muito desconfortável, né? Se a gente fala da perspectiva anatômica, a síndrome do túnel do carpo, ela tem a ver com esse espessamento dos tendões ao redor desse nervo que pinça e até tem um dos testes aí se você toca e a pessoa tem um choque aqui na região, está dizendo que o nervo está sofrendo ali uma compressão, mas eu digo de novo para mim, é uma forma de usar o seu corpo que está sobrecarregando a mão. Você nasceu com o seu corpo do jeitinho que ele tem que ser, tem lugar para passar tudo ali. então se você está usando as mãos de uma forma isolada, gerando muita tensão na mão, sem usar todo o recurso do seu corpo, aí você pode ter como se fosse uma hipertrofia dessa região que comprime e não te gera mais força. Então dizer também que você não é refém de uma síndrome do túnel do carpo e vai ter que continuar assim. A gente pode começar a usar mais o nosso corpo e a prática que a gente vai fazer e vai testar a leveza dos nossos braços. Daqui a pouquinho vocês vão ver como é que acontece. E aí tem uma coisa também que acontece que é muito comum, mulheres relatam mais dores nas mãos, nos punhos e nos dedos em alguns períodos de mudança hormonal. Esse é um outro, ai Kelly, quando eu estou para ficar menstruada ou depois que eu entrei na menopausa eu estou com muita dor nas mãos e tal. O que a gente vê no olhar tradicional também convencional é que a gente tem essas mudanças no nosso período menstrual que é uma baixa do estrogênio e da progesterona. A gente tem essas variações hormonais e eu digo a gente vai sofisticalizando tanto e querendo repor tudo. Então agora eu não tenho no corpo eu vou colocar de fora mas que pode ser um auxílio, a gente sabe que hoje tem hormônios bioidênticos e tem todo um novo estudo sobre isso mas eu me pergunto quando a gente vai aprender a esgotar a esgotar as possibilidades naturais para a gente buscar outros recursos. Isso é o que eu questiono e eu busco eu não tenho resposta para tudo eu não sei resolver todas as coisas mas eu busco. Então eu sei que a nossa alimentação Hipócrates o pai da medicina ele dizia faça do alimento o seu medicamento. Se a gente tivesse uma alimentação mais adequada para o momento de transição do climatério à menopausa se a gente escutasse o nosso corpo o que meu corpo precisa quando eu vou menstruar o que não é legal comer e não só pela cabeça sabe eu vou comer abacate porque abacate vai melhorar isso eu vou comer aquilo porque vai melhorar aquilo outro mas esse distanciamento que a gente tem de uma sabedoria que habita o nosso corpo a gente poderia usar os alimentos como verdadeiros nutrientes né então tem muita coisa que a gente pode comer a gente não come amores então eu coloco isso sempre coloco para vocês eu não sou nutricionista mas essas flutuações hormonais também eu me baseio muito nisso sim esgotar as possibilidades naturais que a gente possa ter para a gente partir para outras coisas né que são criadas fora é igual alimento quanto menos você abrir pacotinho e mais comida de verdade você comer você pode ter certeza que o seu corpo ele vai estar num processo muito mais saudável né então a relação que tem é que a baixa desses hormônios pode ajudar numa retenção hídrica a gente ter retenção de líquido no corpo e comprime o corpo fica mais edemaciado que a gente chama mais inchado agora se você se hidrata bem se você come melhor faz uma atividade e isso é um outro ponto em quem tem dor crônica né você vai ouvir de todo mundo que você tem que fazer exercício você tem que caminhar ou você tem que fortalecer a musculatura e eu vejo eu vi muito a carinha das pessoas eu acompanhava no consultório eu falava assim Kelly mas como como eu vou fazer se eu fico toda dolorida e aqui vem a maravilha da gente ter acesso a esse conhecimento dos movimentos antidor de integrar o método Feldenkrais com todas essas perspectivas que eu tento trazer aqui pra vocês porque a gente vai ter uma mudança muito grande em como a gente tá olhando e cuidando do nosso corpo eu não vou dizer pra você você tá com dor crônica você mal sou com fibromialgia vai fazer musculação você tem que fortalecer gente é quase assim sem intenção a pessoa não tem intenção disso mas é quase uma maldade porque quem tem fibromialgia sabe vai fazer um esforço ali ela vai ficar depois 3, 4 dias de cama pra voltar a fazer de novo mas ela o que ela vai ouvir do profissional que tem que fazer isso então quando a gente começa a exercitar os micromovimentos antidor a gente tá atuando lá naquele mapa da dor no cérebro que tá interpretando a dor a gente tá ajudando a dessensibilizar um alerta excessivo que tá ali no seu cérebro e pra isso a gente tem recursos então quando a gente tá falando de dor nas mãos a gente não vai focar na mão lesionada o método Feldenkrais ele traz essa visão que a gente vai usar outras partes do corpo que podem dar suporte pra aquela parte que tá sofrendo que tá contando pra gente que tá sobrecarregada e é isso que a gente nunca ouve nunca faz a gente fica trabalhando no local então eu queria muito dizer pra vocês que quando eu trago esse método eu vou incluindo o olhar da terapia rachiana dessas emoções do que a gente tá vivendo como a gente pode se escutar mais emocionalmente criar uma relação mais saudável com os nossos sentimentos criar uma relação saudável com os sentimentos não é não sentir ah Kelly tristeza não pode sentir né raiva também são sentimentos que eu não sinto porque isso faz mal não sentir que adoece a gente os sentimentos eles são repertórios eles são recursos que a gente tem pra lidar com os desafios da vida é uma escolha nossa só que como tem essa distorção de que se eu sentir raiva eu vou quebrar tudo eu vou ser uma pessoa agressiva eu entubo a raiva e inflamo o meu corpo então tem toda uma perspectiva que a gente precisa aprofundar e eu queria dizer pra vocês que pra idealizar esse método eu também incluo muito a aromaterapia o uso dos olhos essenciais os olhos essenciais amores é a natureza do vidrinho pura concentrada a gente tem que saber usar eu vou passar uma receitinha hoje também aqui de uma mistura pra fazer uma automassagem nas mãos e nos pés tá? se você quiser cuidar do local pode cuidar mas é que muito raramente a origem daquela dor tá ali no local você precisa usar outras partes do corpo pra liberar aquela que tá sobrecarregada tá certo? então vamos fazer o seguinte a gente primeiro vai usar a nossa pelve e a nossa coluna pra poder aprender a liberar os braços e as mãos esse vai ser o primeiro passo tá? do jeitinho que você tiver sentado sentada você vai levantar os braços e vai dar uma nota pro peso que você sente nos braços e nas mãos de 0 a 10 0 a não tá pesado tá muito leve se for 1 é um pouquinho 2, 3 até 10 é um chumbo os braços dá essa nota aí agora e a gente vai do jeitinho que você tá sentado sentada você não vai mudar o lugar você vai sentar na ponta da cadeira então vai pra pontinha da sua cadeira senta lá na pontinha e aí você vai arrebitar o bumbum quando a gente faz isso senta na ponta da cadeira e arrebita o bumbum a nossa coluna já ganha curvatura observem aí guarda a nota da sua avaliação e observa se quando você senta na pontinha da cadeira já tem umas curvinhas acontecendo por aí que são muito importantes o que a gente vai fazer a gente vai entrelaçar os dedos das mãos se você não puder fazer isso aqui e colocar aqui como eu vou fazer você vai deixar os braços soltos nas suas pernas não precisa botar as mãos na cabeça tá a gente vai aqui ó quem puder vai colocar aqui mas a gente vai usar a pelve e as costelas então a gente vai fazer um movimento de girar de rebolar na cadeira você tá sentado na pontinha da cadeira e você vai rebolar suave a gente não tá fazendo alongamento a gente tá e aí deixa redondinho o movimento ó pra um lado e sente o bumbum a sua coluna passando ao redor do bumbum maxilar solto respiração livre solta a boca não prende aqui o movimento e aí você vai ó soltar pode ser sentado na cama assim aonde você tiver sentado se puder ir pra beiradinha pra sentir o arrebitado do bumbum tá e aí agora solta os braços e continua o rebolado e aí a gente vai ó mudar o sentido do rebolado só que esse movimento amores ele tá vindo lá do seu bumbum eu quero que você leve a atenção lá pro bumbum não é um movimento que você tá forçando pode ser pequenininho tá movimento redondinho e aí deixa o maxilar solto a respiração livre mais um pouquinho de rebolado e aí você para faz uma pausa e fecha os seus olhos a pausa é fundamental pro corpo reconhecer a mudança perceber algo diferente aí observa como ficam os apoios do seu corpo e sentado ainda na ponta da cadeira observando essas curvinhas que podem aparecer a gente vai olhar pro nosso umbigo arredondando bem a coluna sem ter medo né de fazer esse movimento é só mais um movimento da coluna então você vai olhar pro umbigo e vai arrebitar o bumbum trazendo o seu corpo pra frente e a gente vai só fazer esse movimento deixa os braços relaxados nas suas pernas e você arredonda e arrebita o bumbum e arredonda e arrebita o bumbum maxilar solto respiração livre e aí você pode parar faz uma pausa observa agora como você sente nessa pausa os apoios do seu corpo a sua respiração o quanto o corpo gosta ou não desse movimento como o seu corpo percebe esse jeito suave de se mover de se perceber e aí eu vou te convidar nessa posição sentadinho na ponta da cadeira levanta os seus braços agora e aí gente olha não sei pode ser que não tenha mudado pra você pode ser bem verdadeiro comigo tá mas aqui faz assim vamos fazer uma ola aquela ola uma onda uma onda por aí me contem como foi pra você só experimentar um pouquinho desse movimento amores e aí eu eu fico eu me sinto agradecida e maravilhada com esse instrumento incrível que é nosso corpo a nossa integração a nossa disponibilidade de se mover de cuidar do corpo como ele responde na hora é muita gentileza é muita é muita amorosidade que esse corpo tem com a gente né tá e aí a